Olá você, ouvinte do podcast da Guararapes, eu sou a Let's. Eu sou a Fê, nós somos as Lamberdills, estamos aqui pra mais um episódio especial Mulheres na Marcenaria da Guararapes, né Lê? Exato, e a mulher de hoje é a Daniele Branco, muito obrigada. Obrigada a você. Que vai falar? Já vou jogar, que as pessoas não vão sair daqui agora. Gestão de obra e marcenaria, socorro, né? É muito corajosa, parabéns. Assunto temido, parabéns na sala de pavos. Muito temido, e vencido. Você trabalha por obrigação ou porque gosta mesmo? Por dinheiro. Porque adorei. Porque como ninguém gosta, dá muito dinheiro. Porque quem pega ali pra si, né? É uma rotatividade maior e melhor, infelizmente. E eu acho o seguinte, é isso, né? Porque se ninguém gosta, ninguém quer, mas acontece, você vai ganhar dinheiro com isso. Porque, né, vamos falar a verdade. E já puxando esse gancho, Dani, obrigada primeiro. Imagina, eu que agradeço. Você ter vindo aqui falar desse assunto que todo mundo pede, todo mundo quer. Mas eu queria que você contasse, como que você, se não foi por, né, desejo... Ah, adoro uma obra, adoro um cano furado, adoro resolver um problema, se não é por isso, como que você caiu nessa? Me conta aí, conta a história. Então, meninas, assim, não foi a minha intenção, nem foi nada programado. Eu sempre fui uma pessoa voltada pra arte, né? Sempre gostei, foi meu foco. Tanto que minha primeira formação foi como design de produto. Aí depois eu fiz Belas Artes, pra poder desenvolver e soltar um pouco mais a mão, porque eu fui técnica em edificações, então eu era meio travada com desenvolturas e tal. E o meu sonho era fazer arquitetura, então eu tive que destravar a mão e tal, pra me relacionar melhor com o desenho, com o projeto, que era o amor da minha vida, era o meu desejo primeiro. Depois que eu me formei em arquitetura, inclusive, fiz muitas pós voltadas pra arte, com aquele desejo, vou trabalhar com isso. Porém, o meu primeiro trabalho, que eu comecei como estagiária, que eu, uns oito anos, num escritório de arquitetura, o meu trabalho lá era na área de engenharia. Não tinha ninguém que me substituísse. Então, eu era obrigada a trabalhar com aquilo que eu não gostava, mas eu era a boa naquilo. Enfim. Saí de lá depois de oito anos, fui trabalhar numa outra construtora com o objetivo de desenvolver a parte de projetos, caí nas obras de novo. Enfim, então, foi uma coisa assim. Não deixavam você sair. Não. É um karma, chama karma. É um karma, é um karma, assim. Tipo, não é uma coisa que eu gostaria, mas eu me desenvolvia bem. Entende? Não sei por quê, não sei. Um talento, um dono. Um talento escondido e que foi revelando, assim. Aí, depois, quando, depois desses oito anos a mais, eu fui para a minha própria empresa. Eu comecei realmente com projetos, pequenos projetos. Então, meus primeiros empregos foram trabalhando com mercado de luxo. São com obras faraônicas, assim. E no meu escritório, eu já tive que abaixar um pouco a bola, porque eu fui atrás dos clientes. Então, já comecei com a classe média, classe média baixa, classe média média, algumas, classe médias altas, consegui desenvolver a parte de projeto. Mas eu não tinha ninguém que desenvolvesse a parte de obra. Então, eu comecei a pegar todo mundo que eu já conhecia e acabava gerenciando aquela turma. Porque, assim, eles não sabem trabalhar sozinhos. Sim. Então, pedreiro, vamos dizer, né? O pintor, eles não sabem. Tem que ter alguém ali. Às vezes, o cliente é leigo. Sim. Então, ele vai se perder. Ele precisa de alguém que entenda pra falar agora é a hora do fulano. Então, eu fui naquilo. E é um trabalho que requer tempo. Sim. Não é só o cliente ser leigo. Às vezes, a pessoa não vai ter tempo de ficar na obra acompanhar. E também é uma torre de Babel, né? Porque cada uma fala uma língua. Então, o pedreiro vai falar em metro, a parte de revestimento em centímetro, o marceneiro fala em milímetro. E você precisa falar todas essas línguas, traduzir pro cliente e fazer todo mundo ali se comunicar bem. Você acha que, assim, o ponto estratégico pra dar o mais certo possível à obra, porque a gente sabe que vai acontecer perrengue, quem acha que a obra nunca vai acontecer nada é porque nunca fez uma obra, né? Com certeza. Você acha que o ponto, assim, em comum pra dar mais certo à obra é a comunicação? Totalmente. Totalmente. Eu digo que quase que tudo depende da comunicação. E quando eu descobri que eu era esse canal e as pessoas que trabalhavam comigo também, por quê? Porque, obviamente, é mais fácil você falar com uma pessoa que fale com todos do que eu que não tenho tempo, não posso falar com todo mundo. Então, se faltou um fulano, eu não vou me reportar ao fulano, a pessoa que cuida do fulano. Então, começou a dar muito certo isso. Uma pessoa só cuidando de tudo, que era eu. E comecei a ter cada vez mais responsabilidades. Até chegar num ponto que eu, sozinha, não consegui mais. Chamei meu marido, que trabalhava com a parte elétrica, a parte de engenharia de uma grande empresa, e falei, eu não vou dar conta. Era demais pra mim, porque não é fácil lidar. Então, e assim, é um mercado que a maioria são homens. Sim. A maioria são homens. Então, é muito difícil. Sim. No começo, era porque eu era mulher e nova. Depois, era porque eu era mulher. Agora, porque eu sou mulher e velha. Sei lá. Entende? Então, sempre era um problema pra lidar com essa turma. Então, eu falei assim, eu preciso, sei lá, do meu marido ali, pra ele ser essa pessoa masculina, pra cuidar dessa turma também. Porque eu não dava conta de tudo. Não dá. Você sente que você ficou mais rígida? Porque a gente vê mulheres em ambientes masculinos, né? Em obra. Ou mesmo CEOs, né? A gente enrijece um pouco. Perde essa parte do feminino, que é mais doce, que é mais empática. Você sentiu que você enrijeceu? Ou você trouxe seu marido pra isso, pra suavizar a sua parte? Então, eu sempre fui taxada como a boazinha. Então, eu era aquela delicada. Por isso que eu me montava um pouco em cima de mim. Porque vinha com o lado emocional. Sim. Então, ah, meu filho, tô precisando de um adiantamento. Não consegui terminar. Entende? Então, eu sempre fui muito nesse lado emocional. E o meu marido era o racional. Então, ele já era mais a patada, assim. E eu, meu Deus. Mas foi bom esse equilíbrio. Sim. Porque eu fui ficando cada vez menos emocional e ele também menos rígido. Então, a gente chegou num equilíbrio. Num ponto... Uhum. No meio, né? O ponto de encontro. Às vezes, eu acho hoje até mais mole. Eu falei... Nossa, mas que grossa! Eu começo a exigir dele coisas que eu queria que ele fosse mais... Mais homem, talvez, ali na hora. E acabo eu sendo essa pessoa. Então, você vai tendo esse equilíbrio. Sai um pouquinho do tom. Às vezes, volta, né? Não é fácil. Eu já tive problemas, assim, que são mais de 20 anos trabalhando com a obra. São 30 anos de carreira, mas nesses 30 anos, 20 foram com obras. Então, assim, eu tenho vitórias, eu tenho conquistas, mas a gente teve também muitos problemas, prejuízos, muitas caídas, muitas levantadas, muitas vontades de desistir de tudo, né? Algumas coisas até trágicas, dramáticas, assim. Mas, enfim, chegar hoje é ser vencedora, eu acho. É um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. 20 anos sem obra não é pra todo mundo. Não. E te trouxe... As partes trágicas, as problemas que te trouxeram aqui nos seus 20 anos, né? E é legal você falar isso pra pessoa que tá ouvindo aqui, porque, às vezes, eu acho isso. Você trabalha na obra com tantas pessoas, mas são pessoas que estão acostumadas com o trabalho muito solitário. Eu vejo pela gente. A gente ainda tem uma outra e tal, mas a maioria dos marceneiros que a gente conhece são autônomos, trabalha sozinho. O pedreiro trabalha sozinho. O pedreiro trabalha sozinho. O pedreiro trabalha sozinho. O pedreiro trabalha sozinho. Às vezes não é o mesmo sempre. O cara é ele. É, o pintor trabalha sozinho. E a pessoa, às vezes, dá as coisas erradas na vida e deve pensar assim, puta, é só comigo. O problema é comigo. Então é legal ouvir. Porque acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. Eu acho que, acima do problema, tem que vir a proatividade e pensar na solução daquilo. Como é que a gente vai resolver, vai contornar. E, sei lá, eu, obra, passamos muitas, eu trabalho na minha vida pessoal e eu sempre falo, tem que respirar fundo antes mesmo das coisas acontecerem, né? Pra eu falar, não, vai acontecer. E puxando esse gancho, então, acho que o pessoal quer saber. aonde você acha que dá mais o problema? É na parte da obra, tipo, de pedreiro, né? Alvenaria. Ou é na última parte, que é a da marcenaria? Estamos aqui, ó, com a caneca na mão, se você falar que a Marcia tá brincando. Não, mas assim, é interessante falar. Por quê? Porque a gente fala na marcenaria, quando a gente dá curso, que se você não começar bem, o final vai ser ruim. Sim. Você tem que se dedicar ao começo pro final dar certo. E eu acho que na obra, se você fizer de qualquer jeito o começo, então, o piso torto, o teto torto, o final vai ser ruim, porque a marcenaria não vai encaixar. Porque o móvel é reto, com MDFs, Guararapes, mas o piso tá torto. Então, você vai ter que fazer muito acabamentinho, que vai ficar aquele retalho. O que você acha isso também? Ou não? Sempre a marcenaria vai dar mais problema. A marcenaria não é a que dá mais problema, mas a marcenaria é um ponto crucial, porque ela já tá no final. E é aquilo que eu sempre digo, se a marcenaria não tá... Eu sempre falo pro meu cliente, pra gente começar uma obra, eu preciso ter duas coisas já definidas antes de eu entrar e começar a quebrar. Duas coisas. A primeira são os revestimentos, porque demora muito pra chegar. Às vezes, você precisa daquele revestimento colocado, depende de outras coisas, e ele vai chegar daqui a 20 dias. A pandemia foi um caos pra gente. Porque não chegava. Não tinha material, né? Não tinha, tava tudo travado. Então, é um problema muito sério, que atrasa. E o cliente, às vezes, não entende. Ele vai achar que sempre foi você. Então, essas... Afinal, a gestão de obra é sua. Exatamente. Então, ali, né? A gente tenta pontuar. Tem um rivotril aqui dentro do café. Tem um rivotril. Uma coisa que eu sempre falo, que hoje, meu contrato, ele cada vez tá sendo mais adequado, porque a gente vai perdendo cláusulas novas, né? Então, a cada vez tem as coisas, e você fala, opa! Cada clientinho ali, ele me ajuda. Tá ficando redondo. Tá ficando. Um dia que sabe. Então, a gente vai aprendendo. Então, hoje, claro, a gente tem muitas coisas que a gente já vê antes, já pensa antes, porque é a prática, né? A gente vai se reestruturando, vai se formando pela experiência, né? Então, a marcenaria, quando ela chega, eu já sempre falo, vai antes... Primeiro, tem que estar fechada. Então, antes de começar a obra, a gente tem que estar fechada pra eu saber quanto tempo que eu preciso correr pra que ela chegue naquela fase que tá tudo pra ela chegar. Ou seja, obra bem resolvida, tetos, elétricas, pintura, né? Então, a gente tá com esse cronograma. Quando ela chegar, seja o menos caos possível, né? E porque ela também vai me trazer um pouco de caos na obra, porque ela vai sujar, né? De certa forma, as bateções nas quinas... Enfim, não tem como, não é? É isso que a gente pensa quando a gente tem muito cuidado de também falar com o cliente que tá tudo pronto, porque quando a gente entrar, não pode sujar. A gente faz muita cabeceira de cama estofada. Estofado, né? Então, assim, cara, o estofado, não tem que ter pintura depois, tem que ter antes. Você pode ter um retoque, que é importante, mas é muito doido, né? Porque, assim, o piso tem que estar pronto, mas a marcenaria pode riscar o piso, você tem que tomar cuidado. Então, assim, o marceneiro, o marceneiras, tem que ter um cuidado muito mais do que qualquer setor da obra, porque ele tem que estar com o móvel preocupado em instalar e não estragar o móvel dele, mas ele não pode estragar todo o resto que já tá pronto. O piso tá pronto, o revestimento tá pronto, a elétrica tem que estar pronta, mas, às vezes, a marcenaria vai empurrar e vai, né? A gente tava falando ontem no evento, só assim, eu já vi chutando e quebrando o... Imagina, não. Porque aquela história meio do ser humano, assim, eu me preocupo com o que eu tenho que fazer, com o que os outros tão pouco aí. Como eu falei ontem, eu já ouvi falar assim, a pessoa sujou, porque assim, não, tava tudo sujo mesmo, então, tipo, poxa, mas então seja você essa pessoa que não vai ser igual às outras, né? Seja organizado. Então, ali tá todo mundo, cada um... Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte bem feita, mas eu também cuidar do que vem depois de mim, e assim... Quantas vezes teve uma pessoa que foi me avisar, olha, tem tal coisa ali e tal, ainda bem que ele me avisou, sabe? Porque ele já passa quieto. É. E você sabe que eu já tive em obra, que eu comecei a limpar, que a gente limpa tudo, que a gente suja, e eu vi marceneiro que tava junto numa outra parte da casa, falando, por que você tá limpando? Eles têm empregada. É. E eu falei, mas eu tô limpando porque eu sujei, e a gente tem que fazer isso, né? Não importa. E aí eu puxo um gancho do que você falou no começo, que é um mundo muito masculino, é muito homem, e a gente vê um cenário, né, Lê? Não sei aqui, em Curitiba, mas em São Paulo, de uma mudança de ver mais mulheres nessas áreas, né? Em pintora, em pedreira, em revestimento. Você acha que isso talvez melhore pela mulher ter esse cuidado nato e cultural, do cuidado, da limpeza, do prestar atenção no outro? Você acha que isso pode haver uma mudança, assim, de... Eu acho que sim. Da obra ficar mais redonda? Eu acho que sim. Aqui em Curitiba, eu vejo menos ainda, sabe? Eu tenho, pra mim, no meu corpo de pessoas que trabalham comigo, eu tenho já umas pintoras, que é uma empresa só de mulheres, eu já vejo a diferença no cuidado, né? Então, é isso que a gente gosta, que ela... Às vezes, não tá nem tão limpa a obra, que eu também não sou perfeita, né? Mas elas cuidam disso. Pô, chegar lá, eu vejo que elas... Eu não limpei, mas elas limparam pra mim. Puxa vida, é uma gentileza, é um cuidado, é um carinho. E olhar, vai com a lâmpada. Você não vê muito pintor, homem, talvez os mais antigos, essa turminha nova. Mas você vê a mulher... Cara, eu vi a mulher com uma lâmpada, eu quase morri. É maravilhoso, né? Falei, meu Deus, que sensação, né? Tá tão arrepiando, né? Você fala, era isso que eu precisava. Olha, aí a outra veio com o rejunte, né? Fez o rejunte, tá ali cuidando pra fazer bonitinho, porque assim, tem o rejunte que é aquele, o epóxi, que é muito ruim de trabalhar. Se você não limpa na hora, não tem como. Então, pra fazer isso, a mão, perfeita, não tá com pressa, é mais delicada, é mais cuidadosa, sabe? E também eu percebo quando a gestora, né? A dona da empresa, então a dona da marcenaria, não é a que vai estar montando, mas é a dona, também já é um tratamento diferente. Eu gosto de lidar. Porque vem, né? Empresa geralmente de cima pra baixo, essa, né? Eu gosto de lidar. Os valores e tal. Então, passa pra equipe. Puxa vida, sabe? A mulher que cuida da cortina, a mulher que cuida do sofá, essas mulheres, eu sempre percebo, assim, até ruim, parece que a gente é meio preconceituosa com um homem. Somos. Mas eu sou tão martelada com problemas, que assim, quando vem essa nova gestão de mulheres, assim, eu fico numa coisa mais confortável. De verdade. Não é que a gente não quer os homens, é que eles aprendam conosco essa empatia, gentileza, cuidado. Dani, o papo tá tão bom que a gente nem viu passagem, queria te agradecer muito, muito, muito a sua presença. E mais conta pro pessoal onde eles podem te achar pra falar mais de obras, perguntar, tirar dúvidas, desabafar, de repente, no seu ombro, olha, furei um cano, o que que eu faço? Fala aí pro pessoal quais são as suas redes. Então, a minha, no meu Instagram, tá, Dani Underline Projeta, que lá tem bastante dicas e tudo, tem também, eu tenho um outro canal que é o ID, Underline, canal de ideias, que é onde a gente tem um grupo que faz muito evento, inclusive lá eu dou cursos de gerenciamento de obras e dentro desse meu curso tem um módulo só sobre marcenaria, entendeu? Maravilhoso. Bem bacana, então é isso aí, gente. Sensacional. Sigam também arroba Guararapes, tanto no YouTube quanto no Instagram, lamberdios.sp, né, tem que seguir a gente. E antes da gente finalizar, a gente vai fazer um convite pra você que é daqui do Paraná, não só de Curitiba, aqui em Curitiba tem a Casa Guararapes. Lindíssima, que ajuda muito nessa parte de projeto, né, Dani? Aqui você vai encontrar todos os materiais que você pode apresentar pro seu cliente, pros seus parceiros, pra sua obra. Então, nossa, é um espaço incrível, né, Helena? Incrível, monta mood board, com outros materiais, isso é legal. Fica na rua, Bispo Dom José, 20,95 do Matéu, eu sou praticamente uma Paraná, é verdade, que é uma necessidade, né? Me deixa aqui, Guararapes. Guararapes vai ouvir isso e vai fazer você ficar aqui, trabalhando com eles. E aí eu perco a minha sócia, não pode, não pode. Mas a gente vem mais aqui, peçam aí outros episódios, Dani, obrigada. Imagina, eu que agradeço, de coração. A gente que agradece. E até o próximo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto